Ouro do Brasil, a única empresa especializada na compra e venda de joias em Feira de Santana e Região. Se você tá apertado, compramos suas joias e te damos a opção de resgatar suas peças em até 4 meses. Temos alianças em ouro, 18 quilates, a partir de 400 reais o par. Avenida Senhor dos Passos, 975 em frente à Prefeitura de Feira. WhatsApp, 992-22-9182. Novidades volta às aulas em promoção Mega Antares. Mochilas de todos os tipos, as mais bonitas, as mais desejadas, com qualidade e preço que só a Mega Antares tem. O maior estoque, a maior variedade de artigos do ramo com novidades que você vai adorar. Venha conferir no Super Estoque Atacarejo Mega Antares. Além de mochilas, bolsas e malas de todos os tipos com preços imbatíveis no varejo e no atacado. Mega Antares Novidades Feraguai e Atacarejo Mega Antares Praça Padre Ouvir. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Ligue e saia do aluguel. 75-3023-1877. Roubo de carga na Bahia cresce mais de 100%. O reflexo do aumento da criminalidade no estado, o roubo de cargas teve o crescimento de 105% em 6 anos e tem obrigado empresas a destinar até mais de 5% do orçamento anual com a segurança. Veja nesse vídeo agora feito por um motorista que foi atacado ao entrar na Bahia logo após o entroncamento do IBÓ. Veja o desespero do caminhoneiro contando que não morreu por pouco. Boa tarde. Tentativa de assalto aqui. Depois da rotatória do IBÓ, olha os tiros no carro aí. Parabéns do carro aí. Todo estourado, todo picotado de bala. Aí, ó. Olha os tiros aí. Aí, minha gente. Fica registrado aí. Deixa eu mostrar aqui por dentro também. Graças a Deus eu não fui alvejado, não. Graças a Deus. Olha aí. Aí, Roque. Olha aí, equipe. Olha os estilassos aí dentro do carro aí, ó. Aí, ó. Tá todo sujo, de frio. Parabriso quebrado. Só aqui no parabriso cerca de 13 tiros foi dado. 13 tiros. Mais um tiro de 12 do lado direito lá. Beleza? Abraço. E aí, ó. 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 Vamos aqui em um dos postos da rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor. O consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e a ferição de bomba. É isso mesmo, Kleber? Você mostra para a gente como é que funciona? Claro. Vamos lá. Por favor. Então, está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto. Até porque tem a oportunidade ainda de mostrar para o consumidor como é que é feito esse teste. Inclusive, esse teste que é feito aqui agora é o teste que nós fazemos regularmente. Então, o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados. Nós temos o funcionário preparado. Hoje é dia de economia. Muita economia. Hoje, supermercado. O seu lugar de comprar barato todo dia. Com variedade e qualidade para você e toda a sua família. Hoje, supermercado. Hoje é dia de economia. Papa João Paulo, vinte e três e Avenida João Durval. Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana. Pizza grande, vinte e seis reais. Macario Serqueira, mochila Feira de Santana. Três, quatro, oito, três, nove, três, zero, oito. Conheça a pizza quadrada na Avenida João Durval, no ponto central próximo ao viaduto.